E nada melhor do que expor minha pequena experiência como a indicação de um livro, que eu também fui indicado pela R. Denise Reis Cardoso, que é o Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que diante de tantos outros livros com a mesma temática, que é o Sertão Nordestino, Vidas Secas foi o que mais me cativou e eu mais tive um apreço sentimental, enfim. Olá, tudo bem? Me chamo Gabriel Queiroz e faço parte da turma do terceiro ano do Ensino Médio do Colégio de Semeador. Bom, te trago uma pergunta. Você gosta de ler? Eu, particularmente, adoro, mas sendo sincero, não é desde sempre que eu gosto de ler, não. Eu era o oposto. Eu odiava ler, pra mim era um castigo de forma obrigatória, enfim. Não me dava bem com os livros. Mas depois de certo tempo, depois de ingressar no Ensino Médio, eu tive a oportunidade de ter o contato com a minha professora de literatura e redação, Denise Reis Cardoso, um agradecimento especial pra ela, que pôde me trazer uma ótica diferente, um novo olhar pros livros, que me mostrou o quão poderoso e quão transformadora é a leitura na vida de um indivíduo. E trazendo melhoras na redação, na interpretação e compreensão textual, a leitura foi bem transformadora na minha vida. Com isso, eu fui convidado e já agradeço desde já a oportunidade de participar e expor a minha pequena experiência com os livros nesse projeto Cantinho da Leitura. E nada melhor do que expor a minha pequena experiência com uma indicação de um livro, que eu também fui indicado pela Denise Reis Cardoso, que é o Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Que, diante de tantos outros livros com a mesma temática, que é o Sertão Nordestino, Vidas Secas foi o que mais me cativou e eu mais tive um apreço sentimental, enfim. Que forma de mais detalhada contou com o sertanejo é um forte e com o retirante, a vida é difícil de um retirante, enfim, não vou dar spoilers. Mas caso você tenha gostado dessa indicação ou já leu esse livro, deixe aqui nos comentários para nós sabermos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradeço a Quintena Coelho